Recebemos diversos bloquinhos da linha Enjoy da Dac. A linha Enjoy possui uma coloração bem candy color. Tem esse kitzão super lindo, com cinco blocos. Esse aqui é pra organização semanal, já os demais é meio que uma organização de uma forma que você achar mais interessante. Aqui na parte de trás, tem todas as informações de tamanho e olha que interessante. O papel é a gramatura 90, então é mais grossinho. Além desse kitzão, tem outras opções bem legais, por exemplo, o bloco diário. Nesse blocão, vem 30 folhas, gramaturas 55, e serve pra organizar a sua rotina. Seria pra planejar o seu dia a dia. Então você pode elencar atividades, colocar aqui o dia da semana e organizar suas atividades por períodos, entre manhã, tarde e noite. E além desse bloco diário, a linha Enjoy tá recheada de bloquinhos. Extremamente fofinhos. Olha esse aqui que legal, parece um checklist. Na verdade não parece, é um checklist.